Mais de cem cidades protestam no Brasil. Nossa senhora tá no meio também. Ronaldo foi lá pro Obrinha. Foi adiado pra quarta, o PEC 37. Feliciana aproveita pela cura-lei. Projeto de gay. Pronto. Tanto gay aí. Música Mais de cem cidades protestam no nosso Brasil. Não sei porque que nós brasileiros são as pessoas tão boas de classe. Na última quinta-feira, dia 20 de junho, o Brasil se mobilizou e mais de cem cidades protestaram reivindicando melhorias nos serviços públicos. De 1,2 milhões que saíram às ruas, grupos pequenos e infiltrados queimaram carros, quebraram vitrines e saquearam lojas. Tudo errado. Fizeram tudo errado, uma maior bagunça e outra coisa. Quebraram até vidraça que não era pra fazer isso. Isso aí não era. Era tem que mudar. Você tá assistindo a Globo demais. Rapaz, eu assisto televisão diretamente. Só a Globo? Eu assisto notícia diretamente. Você assiste a Record não? Eu assisto a tudo. Até a população da Record falida queimaram o carro da Record. Tudo uma injustiça que estão fazendo. A maioria do povo tá atrás do direito deles. Eu sei que não precisava queimar carro. Tem nada a ver não. Mas quem tá queimando isso é os enfrentados. Aí quer dizer que esses enfrentados podem derrubar prédios, podem quebrar vidaça de prédios que tem a humanidade, as crianças também lá no prédio? Não, eu não sou a favor de derrubar prédios. É isso que eu tô dizendo. É errado. Mas eles estão tão enfrentados, como diz você, que estão fazendo o que vem nas ventas. Mas o que vem nas ventas tem que pensar primeiro, pra não fazer isso com a humanidade. Aí quem tá lá não são humanos não? São humanos como nós somos aqui. Porque um murro prejudica o ser humano. Você sabe que vão levar um murro bem pra uma nariz pra sair sangue? E fizeram no goleiro? Tá errado isso. Fizeram no goleiro? Fizeram no cara que tava jogando. Foi? Foi. No jogo da seleção, meteram o murro no pau do rapaz. O rapaz jogando tão bem, rapaz. Vocês fazerem isso, fazerem sangue no pau do rapaz. Isso é uma injustiça que vocês estão fazendo isso. Deixa o cara jogar. Ó, e se vocês continuarem assim, vocês vão tudo, a polícia que vai tomar de conta de vocês, porque... A polícia tá tomando de conta nem deles, Zuzu. Minha filha, mas tem justiça. Por quê? Tem que ter justiça, minha amiga. Porque não pode fazer isso com seus humanos não. A justiça tá mais com medo do que os outros. Lascando a cabeça um dos outros. Se eu fosse Dilma, eu não tava dormindo esses dias todos não, com essas violências, essas coisas. Mulher, mas você não entende. Foi uma gangue, Irene, de homens, de homens nojentos, imundos, safados. Pra quebrar toda a vizinha, todos os apartamentos, todos os hotéis, todos os bancos da cidade, Irene. O que eu tô falando é sério. Eu não tô de brincadeira. Não é pra fazer isso. Ronaldo, fala bolotinho. Após a onda de protestos que inclui os gastos excessivos na Copa do Mundo, circulou na internet um vídeo de algum tempo atrás, onde Ronaldo Fenômeno fala o que milhares de brasileiros discordam. Tá sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Ria! Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Sim, ele vai ganhar dinheiro em cima da Copa, né? E nos hospitais ele não ganha nada. Ele é muito beijo de não querer chamar pra ele. Ele nem tem dinheiro pra ir pra um hospital particular. Ele não tem nenhum turismo. É uma vez nós, pobre. Se for o Ronaldinho que saiu com um transvesti, problema é dele. Eu não tenho preconceito por causa disso, não. Agora, Ronaldinho, a saúde é tudo, viu, meu amigo? Você pode ser um jogador, mas eu sou um repórter. Ah, Ronaldo. Eu acho que é pouco explotrécio. Que vocês não dão é nada. Vocês só podem prometer. Quando vocês ganham eleição, isso e aquilo. Eu vou dar uma casinha pra fulano de tal, eu vou dar uma casinha pra fulano de tal. E não ajeita o hospital, não ajeita nada. Os povos dos coitados lá, nem uma cadeira não tem nem pra sentar. Sentam no chão, esperando por uma fila. Eu vejo lá muitas coisas erradas. Tá tudo errado. O pessoal de primeira curia uns dos outros. Hoje, nem um remédio não dão. Nenhuma pulmada. Larga de ser ruim, pelo amor de Deus. Ajuda a população das mulheres brasileiras. Vocês são ingratos. Feliciano. Feliciano cria projeto de lei pra cura gay. Feliciano aproveita pela cura lei projeto de gay. Pronto. Tanto gay aí. Projeto conhecido como cura gay foi aprovada na última terça-feira. Agora, segundo o pastor Marco Feliciano, poderá passar por tratamento qualquer gay para virar hétero. Zuzu, tu é doente? Eu não sou doente. Eu sou sadia perfeitamente boa. É conversa desse homem, homem. Não existe isso não. Isso é conversa, homem. Ninguém tem doença não, rapaz. Um gay é gay e não é doença não. É normal. Você tem preconceito comigo? E você é gay? Não. Eu sou uma mulher casada. Com outra mulher? Não, com um homem. Nem de sapato eu gosto. Também não sou preconceito, ansiosa. Quem for sapatão que gostar de outra também não. Problema delas duas. É a vida particular. É, a vida é dela. Então assim eu vou trazer um atestado, que hoje amanheci lescazinha. Não é doença? Não é doença. Aí eu tô com medo de um cara chegar nela pro doutor e dizer assim. Doutor, eu tô com a dor. Aí ele diz assim. Ah, você é gay. Aí pronto. E agora? O que vai fazer? Projeto gay. Pronto. O porra fez caiado. Adiado a votação da PEC 37. Apesar de ter sido adiada para a próxima quarta-feira, o Ministério Público pediu ontem a votação imediata da PEC 37. Caso seja aprovada, ela inviabilizará algumas investigações como desvio de verba, crime organizado, abusos cometidos por agentes dos estados e violações de direitos humanos. Enrique Alves disse que não vai desistir. Preste atenção, Zuzu. Por exemplo. Porque é recolocar toda investigação na mão da Polícia Federal e na mão da Polícia Civil. Então, tem alguns casos que se bater o prazo, ele é arquivado. Como a promotoria não pode mais atuar... Estou escutando. O que foi que eu disse? Negócio de atuar, né? Tá errado. Tá errado vai ser contribuído para o tribunal. Tribunal para anambulir nos direitos dos seres humanos. Não pode fazer isso. É corrupto, sabe? É o quê? É corrupto, sabe? Corrupção, que eu quero dizer. Existe lei para tudo. Até para roubar o nosso dinheiro e ficar por isso mesmo. Tipo assim, vamos juntar o lixo e botar debaixo do tapete? Gente, não é assim não. Vamos ter respeito pelos pobres, pela população. Zuzu, pela população. Vamos ter respeito por tudo. Porque vocês hoje estão aí por causa de nós. Hoje eu estou agradando a Irene com o maior carinho, com o maior facilidade. Estou até com medo desse agrado. Sabe por quê? Porque a Irene, quando ela fala, ela fala a verdade. Eu gosto da Irene porque ela fala a verdade. Ela diz tudo pelo nosso Brasil e pela humanidade. Pessoal, acredito no que a Irene diz. Porque a Irene é uma jornalista maravilhosa. Falou a verdadeira. E uma professora ideal. Vem! Você quer o quê, mulher? Você quer ganhar o quê? Mulher, porque eu gosto muito de assistir o seu programa, Irene. Eu sou a sua fã, apesar de estar aqui ao seu lado, sua amiga. E apesar de você... Ela usa a mais atacada que todo dia junto. Não, eu não estou atacada. Eu estou dizendo na verdade. Porque ela... Como ela desaula bem... Tá, minha. Vou brigar com a bichinha. Ela desaula bem. Eu gosto dela porque ela fala das mulheres brasileiras. E eu sou a favor das mulheres brasileiras. Deixa eu falar, Irene. Só você que tá, né? Mas dá pra passar? Dá pra passar ao meu lado aí? Não, dá não. Tem que estar aí. Pera aí, Irene. Deixa eu dizer aí. Não, que quando eu estou falando você puxa. Não, mulher. Mas deixa eu dizer. Eu gosto das mulheres brasileiras do mesmo jeito que a Irene gosta das mulheres brasileiras. E é pelas mulheres brasileiras. Socorro! Pronto. Né, gente? Terminou? Terminou. Então me dá um beijo. Irene, você está doendo, Irene. Nem de sapato eu gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.